E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vila Mac, manutenção de ferramentas elétricas. Quem está acompanhando o nosso trabalho aí pessoal, viu que nós gravamos três vídeos relacionados aqui a essa parafusadeira. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como você vai fazer a limpeza dela, tanto pela parte de fora aqui, como por dentro. Quando faz o serviço aqui, a gente entrega a máquina ao cliente, sempre a máquina limpa. Não só por fora, mas também limpa pela parte de dentro da máquina. Essa máquina aqui, ela foi feita uma lubrificação na parte da engrenagem. Aí no final desse vídeo aqui, eu vou estar deixando aí para você o outro vídeo que nós gravamos de como você lubrificar, desmontar todas as engrenagens e lubrificar a sua parafusadeira. Então se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí se você utiliza esse tipo de ferramenta aqui no dia a dia, ferramentas elétricas, parafusadeira, trabalha na construção civil. É muito importante você se inscreve no canal para que você possa acompanhar aí o nosso trabalho. E conhecimento nunca é demais, um dia a gente pode precisar, beleza? Pessoal, é o seguinte, já deixei a parafusadeira toda sem parafuso aí, né? Para que a gente possa adiantar nosso vídeo. Eu sempre lavo as minhas máquinas no tanquinho próprio para fazer a limpeza. Para fazer a limpeza. No vídeo de hoje, eu vou estar utilizando uma vasilha, né? Peguei da minha esposa ali. Uma vasilha para demonstrar a você como é que você vai abrir, desmontar e fazer a limpeza e montar de volta, né? Aqui na bancada aqui, onde eu filmo, onde eu gravo os vídeos aqui para o canal, beleza? Então, o primeiro passo é desparafusar a sua máquina. Agora, ela é só apenas encaixada. Depois que você retira, ela é encaixada. Essa parte aqui, ó, do seleção, também é encaixada. Você vai retirar a parte da engrenagem. Aqui, ó. Engrenagem. Foi essa parte aqui, ó, que eu desmontei todinha, limpei e lubrifiquei. E vou deixar o vídeo no final, como é que você vai fazer isso aí. Caso a sua parafusadeira esteja travando ou precisando de lubrificação, vai estar o vídeo aí. O próximo vídeo aí relacionado a isso aí, beleza? Vou estar desmontando aqui a parte do motor. A parte do motor é simples, ó. É apenas conectado aqui, ó. É muito importante que na hora de desmontar, você filma ou tira foto da desmontagem. Para depois você não se atrapalhar na hora de montar. Esse aqui é o motor da parafusadeira. É o motor da parafusadeira. A parte da engrenagem. Nós vamos limpar eles na parte individual. Essa parte daqui agora. Ela é apenas encaixada. Ó. Vamos retirar. A parte do gatilho. E o LED. Aqui está a parte do gatilho da máquina. Toda essa sujeira aqui, ó. Ela causa defeito na máquina também, né? Ela impede aí que os contatos funcionarem direitinho aí. E aqui nós estamos apenas com a carcaça da máquina. Com a carcaça da máquina. Eu utilizo aí apenas água e detergente mesmo. Água e detergente. Como eu falei, eu vou utilizar hoje aqui uma vasilha. Que peguei da esposa lá. Normalmente aqui dentro já tem detergente na água. Eu faço isso aqui lá no tanquinho próprio para a limpeza da máquina. Aqui apenas para demonstrar a você que você pode estar utilizando aí água e sabão normalmente. E também para que você possa aí entender o processo aí de montar e de desmontar a sua máquina. Eu utilizo água e detergente aqui para estar fazendo aí a limpeza da máquina. Tanto por dentro. Olha a sujeira. Tanto por dentro quanto por fora. Eu vou finalizar a limpeza dela aqui. O vídeo não fica longo. Você vai ver que vai ficar limpinha a máquina. Terminei aqui pessoal de fazer a limpeza aqui da carcaça da máquina. Olha só como ficou brilhando aqui, ó. Para vocês verem. Fiz aqui mesmo dentro da vasilha. Só para pensar que a gente deu pausa no vídeo para gravar em outro lugar. Laver aqui mesmo. Você vê que é possível fazer aí a limpeza. Utilizei uma escova de dente. Uma escova e uma lixa. Lixa d'água, né? Lixa d'água. Tirei um pedaço da lixa d'água. A lixa é essa aqui, ó. 150. Lixa 150. Para tirar as partes mais ásperas da máquina. Aqui. Então a carcaça aqui já foi limpa. Agora nós vamos estar fazendo a parte da limpeza aqui do motor. A parte da limpeza do motor, ela não tem muito segredo. A parte da limpeza do motor, você vai apenas limpar sem água. Não pode jogar água. Não aconselho jogar desigripante ou qualquer outro tipo de produto. Opa, quase derrubei a câmera aqui, pessoal. Ou qualquer outro tipo de produto aí. Porque você pode acabar estragando o seu motor, né? Fazendo aqui uma limpeza. Esse motor é um motor blindado. Ele não tem como você estar abrindo ele aí. Caso esse motor vim a dar defeito, você vai ter que substituir ele por completo. Olha só. Uma escovinha de... Outra escovinha de dente aqui, ó. Fazer a limpeza. Sempre tem um 3, 4 aqui, ó. Escovinha de dente vai estragando. Eu vou deixando aqui para limpeza. Fica com a gente até o final do vídeo aí, pessoal. Vocês vão aprender bastante aí. Vou dar uma dica aí do que eu passo na carcaça também da máquina. Para a carcaça da máquina ficar... Para a carcaça da máquina ficar aí brilhando, né? Um produto aí que você vai ter em casa. Com certeza você vai ter em casa aí. Ó, já está ficando limpo aqui o motor da máquina. Não adianta desigripante ou algum tipo de óleo aqui, ó. Vai estar estragando o motor, ó. O motor está limpo, ó. Escova de dente seca. Não pode estar molhada. E um paninho aí para você estar limpando. Feito aí a limpeza do motor da máquina. Próximo passo agora é limpar o gatilho da máquina. Da mesma forma. Olha o tanto de sujeira, pessoal. Ó. Aqui é o fio da LED. Ó. Vai estar limpando da mesma forma. Utilizando a escova de dente velha. E pano. Mas vou aplicar um desigripante. Não aconselho. Um botão desse aqui é muito caro. Esse gatilho aqui é um gatilho caro. Se aplicar desigripante, limpa contato. Qualquer outro tipo de produto. Isso pode estar danificando aí. É o gatilho da sua máquina. Ou o motor da máquina. Pessoal, se você estiver gostando, não esquece não. Deixa o like. Deixa o joinha. Incentiva bastante a postar novos vídeos aqui no nosso canal. Beleza? Só lembrando aí também que o YouTube liberou para a gente aí essa função do Valeu Demais, né? Que é esse coraçãozinho aí. Caso o inscrito queira colaborar, né? Fazer a doação para o canal. Ele pode estar doando a partir de R$ 2,00 através dessa função aí do Valeu Demais, que é esse coraçãozinho aí. Caso você queira colaborar com o nosso trabalho também, você pode estar clicando nesse coraçãozinho aí. Vai estar aparecendo as opções aí de doação de R$ 2,00. A partir de R$ 2,00 você vai estar abençoando a nossa vida aí através da sua doação, beleza? O gatilho já está ficando limpo. Não tem muito segredo aí, ó. Vou continuar limpando ele aqui, ó. Apenas com a escova. Olha, pessoal. Concluída aqui, ó. A limpeza do gatilho. Certo? Está fazendo a limpeza aqui agora dessa parte aqui. Como é que você vai fazer a limpeza dessa parte aqui? Pessoal, você que ficou até o final do vídeo, eu utilizo aí óleo de cozinha. Óleo de soja. Óleo de soja. É uma opção mais em conta, mais barata. É... Se você passa aí o... Aquele gel, né? Silicone gel. É... Vai dar um aspecto bem melhor também. É... Só que com dois dias aí, três dias, você já vai estar tirando ele, né? Porque você vai estar utilizando a obra. É... Eu utilizo... É... O óleo... É... De soja. Né? Faz dois anos que eu trabalho com manutenção de máquina. É... É... Ele limpa bem. Limpa bem. Não deixa cheiro. É... Quando você vai limpar, ele... Ele apenas deixa o brilho. Né? Ele deixa apenas o brilho aí, ó. Não... Não fica escorregadinho. Não sai na mão. Não sai na mão. Fica uma limpeza ótima aí. Limpeza ótima. Já faz cerca de... De dois anos que eu trabalho... É... Fazendo manutenção de ferramentas elétricas. Eu sempre utilizei. Forma aí que eu encontrei... É... De estar dando aí um brilho na máquina, né? Deixando a máquina aí mais... Uma aparência melhor. Para estar entregando o cliente. Eu vou limpar essa peça aqui. Vou dar uma lavada nela agora. E já volto para a gente fazer a montagem da máquina. Fez aqui a... A limpeza da peça. Essa parte aqui... Nós vamos passar... Um pano... É umedecido com óleo de... Um óleo de soja. É... Com... Se você tiver o silicone gel também para passar... Você pode passar. Certo? Pode passar. E vai estar pronta aí, pessoal. A nossa limpeza. Faltando apenas a... Faltando apenas a montagem aí. Para finalizar. A limpeza da máquina. Lembrando que... Deixei... Vou deixar aí... Após o final desse vídeo. É... Como você abrir essa parte aqui, ó. E engraxar ela todinha. Lubrificar... Sua máquina. Está pronta aí a limpeza da máquina. Está fazendo a montagem aqui agora... Com vocês aí. Beleza? Vamos lá? Nós vamos primeiro pegar... A... O gatilho. Colocar... O gatilho da máquina... No local. Colocando a chave de... Seleção. E... Encaixando de volta aí... O gatilho... O gatilho... É... No local dele. Por isso que é muito importante... Na hora... Que você estiver... É... Fazendo aí, né? A sua... A sua manutenção. Você... Filmar... Tirar foto... Para você... Saber colocar... É... Novamente aí... As peças no local. Beleza? Muito bom... É... Ter você aqui com a gente... No nosso canal. Sempre um prazer estar postando... Novos vídeos aqui. Nosso canal aqui. Ó pessoal. Já comecei aqui. Ó. Vê se está tudo certo. Se está tudo livre. Ó. Colocar... O LED... No lugar de volta. Coloquei o LED. Sempre observe se todos os fios estão bem... Posicionados. Estão tudo encaixado certinho. Para não ter trabalho na hora de você... Fechar a máquina. Vou colocar um pouco. Sim. Isso aqui também ele é encaixado, tá? Ele não é solto. É encaixado. Está passando os fios aqui. Colocar... Agora... O motor. Está instalando o motor. Coloquei um. E... Também colocar o outro. Motor da máquina já está no local. Está no local. Vamos colocar a caixa de engrenagem. Lembrando que essa alça aqui, ó... Nesse tipo de modelo aqui, ela é para cima. Vamos estar fazendo o encaixe aí. Encaixei aqui a caixa de... Caixa de engrenagem. Vamos colocar o botão de... Mudança de seleção. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Essa parte que é o que puxa ali... O botão... A alavanquinha de seleção aqui, ó. Vamos encaixar ele. Coloquei. Finalizar. A gente vai colocar... A tampa da máquina. Vamos ver se... Ela vai encaixar direitinho. Se todos os fios... Estiver correto aí, ela vai... Vai encaixar certinho aí. Né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Que ela não... Não encaixou. De repente aqui, ó. É a forma que o motor está. Pessoal, vai deixando um like aí. Vai deixando um joinha. Encaixou certinho, pessoal. Antes de... De... Parafusar ela. Eu vou fazer um teste aqui. Está tudo ok. Tudo certo. Está aí a máquina montada. Limpa. Vou parafusar ela. Vou dar um brilho nela aqui. E... Volto aqui só para a gente... Ver como é que ficou. Como é que finalizou ela aí. Finalizei, pessoal. A... A montagem e a limpeza da... Da máquina. Fiz a... Parafusei. E apliquei o... O óleo de soja. Como eu já falo. Para restaurar o brilho. O brilho da máquina. Uma opção mais barata. Todo mundo tem em casa. Se você gostou, deixa o like. Deixa o joinha. Não esquece não. Não se a gente vai postar novos vídeos aqui no nosso canal. E se você quiser colaborar com o nosso trabalho aí também. Lembrando aí que o YouTube liberou para a gente aí. Essa opção aí do coraçãozinho aí. Significa valeu demais. Você pode estar colaborando. Fazendo doação para o nosso canal. A partir de R$ 2,00. Aquilo que tocar no seu coração. Beleza? Inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo.